Opa, e aí? Aqui quem fala é o Black Tô zoando, mano, não é o Black não, é o Bio Tava sem nada pra fazer, o que eu fiz? Lavei a louça? Não Deu a doida em mim, eu falei assim, vou abrir todas as caixas que tem na minha conta, né? Bom, vídeo genérico pra movimentar o canal, né? E um salve meus saiadinhos, mano Cara, se tu curte aqueles vídeos estilo É o Gato, reflexões das antigas Dá uma passada no meu canal que tem vídeo bom E se quiser continuar assistindo esse Eu peguei até umas coisinhas legais que eu não tinha na minha conta E é isso, muito obrigado pela atenção Que Deus te abençoe E fica em uma musicazinha, só que esse vídeo não fica tão chato E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.